Verão acabou, o friozinho tá chegando, então confere aí as peças da Stark e a coleção Inverno que chegaram aqui pra gente. Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, faço parte do time de marketing aqui da Backwash. E hoje no terceiro episódio do Dica da Semana, a gente veio trazer pra vocês as peças da coleção Inverno da Stark que chegaram pra gente. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre essa marca que eu tenho certeza que muita gente não conhece a história. A Stark foi uma marca que surgiu lá na década de 70 em Connecticut nos Estados Unidos. Ela se firmou no mercado patrocinando as principais ligas esportivas lá do país, como por exemplo a NBA, a liga de basquete, liga de hockey, futebol americano e beisebol. Na década de 90, com o crescimento da cultura do hip-hop, do skate que acontecia lá nos Estados Unidos, a Stark começou a ganhar o coração aí dessa galera. E foi aí também que ela se consolidou aí no mundo da moda streetwear. E o resultado, óbvio que não poderia ser outro. Patrocinando todas as principais ligas de esporte do país. Sendo utilizada por grandes atletas e grandes personalidades do hip-hop, em 1994 a Stark foi eleita pela revista Sports Illustrated como a marca mais conhecida do mundo. Outro fato que ajudou a Stark a ganhar essa notoriedade tão grande foi que na década de 90, ela era meio que a marca oficial da série O Maluco no Pedaço. Era a única marca de roupa que Will Smith e seu amigo Jazz apareciam utilizando nos episódios da série. Nos anos 2000, a Stark se dedicou totalmente à sua linha esportiva, que é a linha Blue Label. E no final dessa primeira década dos anos 2000, ela voltou aos holofotes com a sua linha puxada mais pro urbano, que é a linha Black Label. As peças que a gente vai mostrar pra vocês agora são dessa linha Black Label. E a primeira peça que a gente veio pra mostrar pra vocês é essa jaqueta aqui com o botão que chegou, galera, irada. A Stark sempre se destacou aí no mercado por ela trazer muita qualidade nas suas peças, principalmente ter muita atenção nos detalhes. Essa jaqueta, por exemplo, ela vem ali na parte frontal bordado Compton Califórnia. Ela conta com o Compton bordado aqui nesse bolso que ela tem. Inclusive, ela tem dois bolsos, né? O bolso canguru, que já é tradicional aí dos moletons, e mais um bolso nessa parte preta aí, onde você pode colocar algum hit também. E na parte traseira, ela conta também com o bordado irado aí de Compton The Real Hip Hop. Nem precisa falar muito, né, galera? Pra quem sabe, sabem aí como estão o berço do hip hop lá na Califórnia. Outro detalhe que vale a pena falar é que ela também tem a logo da Stark bordada na toca, na parte traseira, e uma abertura parcial de zíper aqui, que vai até a parte do peito, e uma abertura de zíper também na parte inferior dela, essa mais por questão estética. Então aí um produtinho irado mesmo pra esse inverno aí que tá chegando. A próxima peça é esse moletom que você está vendo, que é o modelo S508A. Chegou pra gente ir numa versão preta, cheio de detalhes também. Na parte da frente aí você pode ver a estampa aqui com a logo da Stark, um material bem diferenciado aí, verde e rosa neon. Então é com cores que chamam bastante atenção, uma espécie de estampa em relevo. Aqui na parte da frente também, mas na parte de baixo, você encontra o pet também ali da marca, em borracha, que conta um pouquinho da história da marca ali. Bem irado também esse detalhe. E nas mangas ele conta com o slogan da marca, Look for the Stark. Aquela peça que pra você que curte aí cores e chama mais atenção, não pode faltar no seu guarda-roupa aí pro inverno. Aquele bolso básico ali na parte da frente, que ela toca também pra proteger a sua cabeça nos dias mais frios. Então outra peça aí muito da hora aí da Stark. Muito massa também a atenção que eles tiveram nos detalhes. E a última peça que a gente trouxe pra vocês é o moletom S222A. O que chama atenção aí nessa peça é a forma como a Stark brincou ali com os tons e as cores. Você pode perceber ali que só na parte da frente aí do moletom, você vê o preto, cinza claro, cinza escuro e o verde neon ali onde tá escrito Stark. Ela também tem a logo pequena ali, a versão pequena da logo bordada aqui na parte do peito e nas mangas também. Na parte das costas, ela segue o mesmo corte. Você percebe ali também o slogan, o nome for the Stark aparecendo também. E outra característica muito da hora dessa peça também é que eles utilizaram uma técnica chamada tom sobre tom, tanto na barra quanto na manga. Aparece ali o nome da Stark no tom de preto em cima de outro tom de preto. Então faz com que o nome da marca apareça de uma forma bem sutil mesmo na peça. Então é mais um ponto positivo aí pro Stark nesse cuidado que eles têm os detalhes. E é isso aí galera, essas são as peças que a gente queria mostrar pra vocês hoje. Se você curtiu qualquer uma delas ou quer também descobrir as outras peças que a gente tem da marca disponível aqui, você pode acessar o link que vai estar na descrição, que vai te levar direto pra nossa loja virtual. E se você mora em Curitiba, você pode visitar também qualquer uma das nossas lojas físicas, que vão estar com o WhatsApp e endereço aqui na descrição também. Agradeço muito aí por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, deixa um like aí, não custa nada, rapidinho. Se inscreve no nosso canal, deixe comentários também de dicas e sugestões que você queria ver aqui no canal e ativa as notificações pra você sempre ser o primeiro a saber quando a gente postar um vídeo novo. É isso aí galera, mais uma vez obrigado pela sua atenção e tamo junto, até a próxima. Outra característica muito da hora aí dessa peça é que eles utilizaram uma toncha... Uma toncha, uma... Uma toncha. E ela se firmou no mercado patrocinando as principais ligas de esporte lá do... A Starter foi uma marca que surgiu na década de 70 lá em Connecticut nos Estados Unidos. Nossa, ela se curtiu, né? Caralho! Caralho!